A Valkyria é especialista em cabelos crespos, fez nome e ampliou o salão, mas aí veio a pandemia, fechou durante o período de isolamento e quando pôde reabrir, veio a preocupação de como fazer isso e trazer os clientes de volta. Foi difícil o recomeço, porque as clientes ficaram temerosas realmente, mas agora com todos os cuidados, está voltando aos poucos os atendimentos. Para ajudar nesse processo de retomada, o SEBRAE reuniu especialistas e preparou uma série de orientações em vídeos e informativos que estão disponíveis aos empresários, independente do tamanho do negócio. Avança no relacionamento com seus clientes, usar bastante das ferramentas hoje, chama atenção para o WhatsApp, Instagram e obviamente buscar, trabalhar, quem conseguiu sair e se encontrar melhor nesse período é de se diferenciar. Então são pequenos mimos, é uma atenção, é uma campanha, é uma promoção. As orientações para ajudar os empresários nesse processo de reabertura foram pautadas em experiências internacionais de lugares que estão um pouco mais à frente nesse processo de retomada. E o que foi observado de mais importante é que é preciso deixar claro, explicar para o consumidor todos os detalhes do que foi feito para que ele tenha o máximo de segurança possível. Tem cidades que abriram o comércio e o cliente não veio. Por quê? Faltou a sensação de segurança. Todas as orientações estão disponíveis no site do SEBRAE. A Valquíria já voltou a trabalhar no salão, seguindo vários protocolos. Instanciamento, esterilizações e agendamento. Nesse momento é de grande importância a gente ter essa conscientização e ter só esse cuidado.